Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe para vocês uma resenha capilar. Hoje eu vou resenhar para vocês a linha da seda com a Nina Secrets, o lançamento de vitamina C mais colágeno, shampoo, condicionador e o creme para pentear. Estou testando há mais de um mês e vou contar para vocês tudo o que eu achei nesse vídeo. Já deixe seu like aqui embaixo se você gosta de vídeo assim, se inscreve no canal e vamos lá para o vídeo. Então como eu falei para vocês, eu já estou testando esse lançamento há um tempinho. Eu demorei mais a trazer essa resenha porque desde quando eu encontrei esses três itens da linha, eu fiquei procurando também a máscara. Porque além desses três itens, a linha também tem uma máscara de tratamento. Já fui várias vezes na farmácia, mas ainda não consegui encontrar. Então decidi trazer logo a resenha, porque os produtos já estão quase pela metade, já estou testando há algum tempo. E aí quando eu encontrar a máscara, caso vocês queiram, trago uma resenha separada só dela aqui para o canal. Então deixa eu apresentar para vocês a linha. Tem essa embalagem rosinha com dourado. É o lançamento mais recente da Nina. Ela relançou a linha passada de seda micelar, aquela outra linha que ela tinha. Incrementou com ácido hialurônico. Ainda não encontrei, quero resenhar também, porque nem a fórmula antiga que era só micelar eu tinha testado. Então quero até comparar também. Eu decidi comprar essa por ser lançamento e pela proposta bem diferente. Que é uma proposta de regeneração, que entra aí como uma reconstrução. E luminosidade, deixar o cabelo mais brilhoso. Essa linha tem como os ativos principais e únicos da fórmula, já orientando para vocês, o colágeno e a vitamina C. O colágeno vai ter um papel reconstrutor, reestruturador da fibra do cabelo. E a vitamina C tem propriedades antioxidantes, muito utilizada em formulações com essa função. E também diz que ela é essencial para a produção de colágeno. E atua potencializando essa luminosidade dos fios. A vitamina C é muito utilizada na rotina de cuidados com a pele. Com essa função de deixar a pele com mais viço, com mais luminosidade. E aí, incrementada nessa linha de tratamento para o cabelo, tem essa função também de mais luminosidade. Que é justamente o brilho, para deixar o cabelo mais brilhoso. Eu não lembro direitinho exatamente quanto eu paguei em cada um. Mas eu lembro que nos três saiu R$24. Shampoo, na versão de 325ml, só tem esse mesmo tamanho. O condicionador também de 325ml. E o creme para pentear. Sobre ser liberado, o shampoo não é liberado, ele contém sulfato na fórmula. O condicionador é liberado low pool, porque ele não tem petrolatos, mas tem silicones na fórmula. Então é só low pool. E o creme para pentear, ele não é liberado para nenhuma das técnicas. Porque ele tanto contém silicones, como tem também petrolato. Que no caso, é a parafina líquida, um dos primeiros ingredientes da fórmula. E aí, antes de falar para vocês sobre o passo a passo da aplicação, quero só entrar na composição. Uma coisa muito interessante que eu encontrei no shampoo, que eu não costumo encontrar em todos os shampoos. É o silicone presente na fórmula do shampoo. Algumas pessoas já tinham me relatado isso, de ter petrolato, de ter silicone na fórmula. E aí, na época, eu estudei sobre isso e encontrei que quando os shampoos, eles têm algum tipo de silicone insolúvel, ou mesmo do solúvel, a função é tornar o shampoo mais hidratante. Eu acredito que seja a pegada, é a proposta, na verdade, desse shampoo, de ser mais hidratante. É o poder de limpeza que eu sinto quando eu utilizo ele, mas não é aquela hidratação de deixar a raiz pesada. Na fórmula do shampoo tem também ainda a glicerina, né? Que é um ativo hidratante. E aí, a vitamina C, na fórmula aqui, ela vem como sódio ascorbil fosfate, que eu encontrei que é um derivado, né? Da vitamina C. Então, esse ativo sódio ascorbil fosfate, ele tá presente nos três itens da linha que eu tenho. Já o condicionador, ele tem silicone na fórmula, tem a vitamina C e o colágeno, mas fora isso, não tem mais nada, né? De tratamento, nem nada assim. Já na composição do creme pra pentear, eu encontrei, além desses ativos, os silicones e tal, e a parafina, eu encontrei também um ativo que atua desmaiando os fios, que eu já comentei várias vezes sobre ele aqui no canal, que é o esteramidopropil de metilamine. Quando ele vem nas formulações, ele dá esse efeito de esmaiar fios, ajuda a selar o cabelo com propriedades condicionantes. Então, eu vou deixar pra vocês agora aí o passo a passo da aplicação. Eu tinha feito um pré-pull no dia, então comecei o passo a passo molhando meu cabelo, removendo o excesso de pré-pull e procedi com a aplicação do shampoo. Ele é um shampoo que tem uma corzinha assim, meio perolada, é mais pra branquinho e tem várias partículazinhas de brilho. No shampoo eu consegui perceber esses brilhozinhos pequenininhos, nos outros itens eu não percebi, né, no condicionador nem no creme pra pentear. Ele faz bastante espuma, o meu couro cabeludo já tava limpo, ele não tava tão sujo, então na primeira aplicação do shampoo já fez bastante espuma, uma espuma cremosa, não resseca o couro cabeludo, ele limpa na medida, e eu vim com a segunda aplicação só pra garantir mesmo a limpeza, essa sensação de raiz soltinha que ele deixa, mas sem ressecar, muito menos embolar. Depois do shampoo já vim aplicando o condicionador no comprimento do cabelo, ele tem uma textura assim bem grossinha, típico dos condicionadores da seda, que eu particularmente gosto, uma textura assim que ao entrar em contato com o cabelo super desmaia, derrete os fios, deixa o meu cabelo bem desmaiado, bem condicionado, já selando as cutículas do cabelo, depois de aplicar deixei uns dois minutinhos e já enxaguei. Esse condicionador, é um ponto importante pra destacar pra vocês, é que da primeira vez que eu utilizei, eu não senti que ele condicionou tanto o meu cabelo. Isso porque sempre quando eu começo o teste com o produto, eu aplico uma quantidade menor do que eu normalmente aplicaria, isso pra condicionador, máscara e finalizador. De shampoo já tem a quantidade padrão, então eu não vario, mas desse condicionador eu comecei aplicando de menos produto, e eu senti que ele não selou bastante as minhas cutículas, quando eu terminei de lavar o meu cabelo ficou mais, não ficou tão condicionado, então nas outras aplicações eu aumentei, mas a quantidade eu apliquei bastante, e assim eu senti que selou e condicionou o meu cabelo como eu gosto. E aí depois de ter deixado o cabelo um tempinho na toalha, apliquei o último passo, que é o creme pra pentear da linha. Muitas pessoas têm receio de utilizar creme pra pentear, eu já até comentei sobre isso com vocês aqui no canal. E o segredo pra você utilizar creme de pentear, ou seja, um nivinho, um produto que você deixa no seu cabelo, é a quantidade de produto aplicado. Ele tem uma textura assim, que dá até um certo receio de pesar nos fios, mas quando a gente espalha, ele tem uma textura muito emoliente, ele é muito leve, parece até aqueles em spray, só que a diferença é que ele vem assim em creme. É bem branquinho, muito molinho assim, então rapidamente ele se espalha nos fios, não deixa pesado, mas eu sinto que quando eu uso ele, o meu cabelo ele demora um pouco mais pra secar, seja o natural, no ventilador, no secador, em todos os testes que eu fiz, eu senti que o meu cabelo ele fica tão condicionado com o creme pra pentear, que ele tem mais dificuldade de secar mais rápido. Isso pra mim não é ruim, porque quanto mais rápido o cabelo seca, em alguns casos quer dizer que ele tá mais poroso, então eu sinto que ele controla essa porosidade, sela bastante os fios, e no meu cabelo se eu fosse usar essa quantidade, que eu sempre utilizo de creme pra pentear, ele vai durar muito. É um produto que tem essa proteção térmica, tem a proteção solar por conta do silicone e do petrolato na fórmula, então pra você que finaliza com fonte de calor, vai proteger bastante os fios. Eu sinto que quando eu finalizo com o secador, com a escova secadora, utilizando o creme pra pentear, o resultado é ainda melhor. Parece que ele consegue realmente alinhar bastante os fios, muito mais do que quando eu deixo secar natural, ou com o ventilador. E aí eu deixei pra vocês agora o resultado, assim que eu terminei de secar com o secador, deixei um pouco secar naturalmente, né? Depois bati o jato do secador pra terminar de secar. Meu cabelo fica extremamente soltinho, muito macio, assim, ao toque. Não fica aquele macio de nutrição, é um macio realmente de hidratação, que é como eu classificaria essa linha, uma proposta mais hidratante. E sobre o cheiro dos produtos, todos eles têm um cheiro bem perfumado, que mistura uma fragrância, assim, mais cítrica com o cheiro floral. E é um cheiro que fixa bastante no cabelo até a próxima lavagem. Pra você que tá com o cabelo ressecado, ou mesmo pra quem tá com o cabelo mais opaco, que quer uma linha que deixe o cabelo mais luminoso, com esse aspecto brilhoso, isso é o time, eu super recomendo. Eu gostei porque manteve o meu cabelo encorpado, manteve esse efeito de cabelo mais cheio. Como eu contei pra vocês, eu particularmente gosto do meu cabelo, assim. Não gosto muito de linhas que tiram muito o volume. Eu gosto de ter ele, assim, alinhado, sem frizz, macio, mas ao mesmo tempo, assim, encorpado. E essa linha eu tô utilizando bastante, inclusive, como substituta pra aquela linha da Eudora, que eu resenhei pra vocês, pro kit, né, de shampoo e condicionador, da linha Cauterização dos Fios, que eu estava utilizando com mais frequência. Então, eu tenho utilizado mais esse kit aqui, porque o outro já tá acabando. E achei que supri muito bem a proposta dele, né? Consegue contemplar essa regeneração, e deixar o cabelo mais cheio, encorpado, por conta do colágeno, mas ao mesmo tempo, mantém a pegada hidratante, de não pesar nos fios. E a minha raiz também ficou bem soltinha. Em todos os testes que eu fiz, não achei que aumentou a oleosidade, ou controlou a oleosidade, mas deixou a minha raiz normal. E só um ponto pra destacar, né, pra finalizar a resenha, muitas pessoas perguntaram se poderiam utilizar essa linha, no caso de ter algum tipo de química alisante no cabelo. Isso porque existe um certo mito na internet, né, de que os produtos da seda tiram progressiva, tiram alisamento. E essa linha aqui, ela é super liberada pra todos os tipos de cabelo, tá? Você pode utilizar, nenhum shampoo vai tirar progressiva, vai tirar alisamento, isso não existe. Se você se der com a linha, te der um tratamento legal, com certeza você pode utilizar na sua rotina, seja nos dias de etapa, ou mesmo pras lavagens entre etapas, que é como eu costumo utilizar. Quando eu não utilizo máscara de tratamento, o shampoo sobre a limpeza que eu preciso, e o condicionador vem com essa bomba de tratamento. Então eu amei muito o kit, gostei muito. Inclusive quero muito testar a máscara, encontrar ela, testar e resenhar aqui pra vocês. Porque com certeza esse kit aqui, assim como os kits da seda, que eu já tenho o costume de utilizar, que eu já resenhei alguns pra vocês aqui no canal, sempre dão um resultado muito legal pro meu cabelo, um tratamento de verdade, que deixa o cabelo tratado não só no dia que eu uso, mas também nos dias seguintes, né? Nos day afters, depois da lavagem. Então essa foi a resenha de hoje, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar seu like aqui embaixo, comenta também se você quer resenha da máscara, quer que eu poste resenha da máscara pra vocês aqui no canal. Se inscreve no canal também, se ainda não for inscrito, compartilha esse vídeo com seus amigos e com seus familiares. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!